Agora a gente vai bater um papo com o doutor Cassiano Maia, que é o presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, saiu candidato a deputado federal pelo PSDB nas eleições deste ano. O doutor Cassiano Maia recebeu 15.176 votos, sendo 14.345 aqui em Três Lagoas. Doutor Cassiano Maia, bom dia, seja muito bem-vindo. E essa votação era esperada, surpreendeu o senhor ou não? Bom dia. Bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo RCN. É um prazer estar aqui, um pouco rouco, né, pós-campanha, mas realmente aqui aproveitar a oportunidade, né, de cumprimentar todos os traslagoenses e sul-matogrossenses que te acompanham também. Agradecer, foi uma expressiva votação aqui em Três Lagoas, realmente me sinto acolhido, realmente me sinto assim que a população traslagoense realmente, ela consegue enxergar o meu trabalho, o meu esforço, a minha dedicação, pra poder aí estar trazendo dias melhores pra todos. O senhor esperava ser realmente eleito deputado federal, apesar da quantidade de votos que se faz necessário, né, para ser um deputado federal? Ou o senhor entrou pra ajudar o partido e já avisando a próxima eleição? É, sem dúvida, num primeiro momento a gente entra como um soldado do partido, tentando colaborar. Todo partido, nesse pleito, teve que lançar nove candidatos e à busca desses nove candidatos, os partidos tentam ter os melhores candidatos possíveis para ter o maior número de eleitos, né. Nesse contexto a gente foi pra ajudar realmente o partido pra poder ter o maior número de eleitos. Nós tivemos aí três vagas com o nosso número de candidatos, número de votos alcançados. Eu fui o quinto colocado, então sou o segundo suplente. Poderíamos ter chegado um pouquinho mais à frente, talvez a primeira suplência, né, haja vista que o terceiro colocado teve mais de 40 mil votos, daí é um pouco mais difícil, né, pra uma pessoa como eu, que ainda tem uma representação muito local, ainda vem trabalhando muito apenas pelo nosso município, né. Então eu ainda não conheço municípios do nosso estado com essa força partidária, com essa força política. Mas o senhor teve votos em outras cidades? O senhor já analisou quais cidades outras que o senhor teve voto? Analisei, analisei. Acredito muito ser vínculos familiares, né, tive votos em Campo Grande, em Aparecida do Taboado e Inocência, foram os três polos maiores, né. Então, basicamente eu tive 800 votos fora de Três Lagoas. Então, realmente é muito pouco, né. Só que, ao contrário, me sinto muito feliz, porque praticamente a totalidade dos meus votos foram daqui e é aqui que estão as pessoas que reconhecem, que enxergam, né, o meu trabalho, o meu esforço. Pois é, o PSDB, gente, foi o partido aí com mais cadeiras conquistadas nessas eleições. Os candidatos eleitos a deputado federal foram o Beto Pereira, o Geraldo Rezende e o Dagoberto Nogueira. O primeiro suplente ficou o professor Juari, que recebeu 20.634 votos, e o segundo suplente do PSDB, o doutor Cassiano Maia, que recebeu 15.176 votos. O Geraldo Rezende, por exemplo, ele era o secretário de saúde do governo do estado. Ele sempre esteve aí em alguma secretaria. O Dagoberto Nogueira também. Ele já foi, em outras ocasiões, secretário estadual. E numa eventual possibilidade, o senhor acredita que isso, de repente, possa acontecer? Por exemplo, o Geraldo Rezende voltar a ser secretário de saúde, de repente o Dagoberto também ocupar algum outro cargo, o senhor teria uma chance de ser deputado federal, né? Sem dúvida, né? Se tivermos essa chance, vamos agarrar. Três Lagoas realmente precisa muito de um deputado federal. Tenho certeza que um deputado federal poderá alavancar recursos, alavancar projetos para o nosso município de uma magnitude muito boa, né? Então, se tivermos essa oportunidade, o povo translagoense pode ficar tranquilo, que irei lá representá-los e farei o melhor possível pela nossa cidade e nosso estado. Pois é, por isso que é bom entrar na campanha realmente com a intenção de ser eleito, né? De ter uma votação expressiva, porque de repente numa situação dessa, né? Em que outros candidatos possam assumir outras vagas, abre-se as vagas para suplências e o senhor ficou como o segundo suplente. Essa votação que o senhor obteve em Três Lagoas, mais de 14 mil votos, o mais votado inclusive na cidade é entre todos os candidatos. O credencia para ser o próximo prefeito de Três Lagoas? Olha, Ana, o que vai credenciar realmente uma candidatura a prefeito daqui a dois anos vai ser o reconhecimento da população, né? Então a gente tem que ficar trabalhando, ficar apresentando trabalho, esforço, e é nesse contexto que eu vou dar continuidade ao meu trabalho. Daqui a pouco temos uma sessão da Câmara, a presidência da Câmara, e vou continuar trabalhando também no meu consultório como médico. E é esse trabalho, é esse tijolinho em cima de outro tijolinho que nós vamos construindo todo esse contexto. Mas realmente a gente fica muito feliz. Eu estou extremamente feliz, extremamente satisfeito, né? Por ter alcançado acima de 15 mil votos, por ter alcançado esse apoio translagoense em torno do meu nome. Tenho certeza que Três Lagoas reconhece, e isso me dá muito mais energia, muito mais vontade de trabalhar. Eu acordo hoje com muita vontade de estar na Câmara, de representar a população, de ajudar as pessoas. Então é essa bilateralidade entre o candidato político e a população que precisa ter, né? A gente trabalha, tem que haver o reconhecimento, isso nos dá mais força, e assim a gente vai tocando e tenho certeza que vai melhorando as nossas vidas. Pois é, o senhor saiu candidato pela primeira vez como vereador na eleição passada, foi o mais votado em Três Lagoas, né? Agora o mais votado como candidato a deputado federal. O senhor nunca escondeu que tem um projeto político, que pertence a um grupo político. Nesse período, até pelo fato de o senhor pertencer a esse grupo político, que o senhor sofreu muitos ataques, principalmente da oposição, e a gente tem acompanhado isso em todas as sessões da Câmara. Essas votações que o senhor tem tido, faz com que o senhor esteja realmente no caminho certo, com o grupo político correto, ou em algum momento o senhor pensou, olha, eu estou no caminho errado, vai dar errado, enfim? Sem dúvida, a oposição é normal ela trabalhar com ataques. Esses ataques são apresentados à população, só que tem que ter uma continuidade, né? Quando você só tem um ataque num discurso, e daí na semana que vem o ataque já é outro, aquilo já não é mais da mesma forma, eu acredito que a população vai entendendo o jogo político e vai observando que não passa mais de apenas discursos, falácias, e não tem nada mais do que uma coisa sedimentada. E é nesse contexto que a gente veio tocando, quando a oposição nos atacava, a gente dava o tempo necessário, vocês vão ver daqui a uma semana que não é nada disso, e assim a população foi entendendo. Prova disso é o resultado das urnas. Eu acredito que o que a gente precisa fazer é dar continuidade ao trabalho, dar continuidade a todo esse serviço, essa dedicação que a gente vem fazendo à população, essa aproximação da gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, que realmente é uma gestão que está no trilho, está no trilho certo, está com as pessoas certas, está com uma equipe muito boa de secretários, de diretores, de coordenadores. Então os servidores públicos hoje estão realmente alinhados com o desenvolvimento de Três Lagoas. E é nesse espírito que eu tenho que agora, como vereador, como presidente da Câmara, auxiliar ainda mais uma equipe que conseguiu chegar nessa excelência. Então nós temos que agora realmente ajudar a gestão. O prefeito aí tem um pouco mais de dois anos de gestão, é muito tempo, e nesses dois anos a gente vai conseguir, alinhado desse jeito, prontos, com essa equipe pronta, entregar muitas coisas à população traslagoense. Três Lagoas a cada dia se modifica, a cada dia se desenvolve. Isso está a olhos vistos. E é por isso que precisa haver esse alinhamento político. Precisa haver um alinhamento político entre a Câmara Municipal, a gestão municipal do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, e aqui, principalmente, ao governo do Estado, que realmente agora estamos enfrentando uma mudança, que a gente precisa, junto com a população traslagoense, tentar entender qual o melhor nome, para estar aí fazendo esse alinhamento com o prefeito Ângelo Guerreiro, para a gente poder manter esse desenvolvimento e melhorar ainda mais. E como o senhor analisa o fato do candidato do PSDB ao governo do Estado, o candidato de vocês, não ser o mais votado em Três Lagoas nessas eleições? Foi uma votação muito acirrada, né? Uma votação onde teve aí cinco candidatos com reais chances de ir ao segundo turno, cada um com as suas pautas e os seus entendimentos. Eu acredito que realmente o povo do Mato Grosso do Sul tem uma pauta muito importante ligada ao presidente Bolsonaro e realmente os dois representantes do presidente Bolsonaro foram que conseguiram ir para o segundo turno. Então, está claro que realmente essa pauta do presidente Bolsonaro é importante para o Mato Grosso do Sul e os dois candidatos deles praticamente chegaram empatados, o mesmo índice percentual. Então, agora, o que precisa realmente é ter o entendimento de qual desses dois tem melhores condições, está mais preparado, qual tem a sua história de vida mais dedicada ao serviço público. A gente tem que ter essa análise e realmente fazer o entendimento. E aí eu venho falar com a população traslagoense que eu conheço o Eduardo Rídeo. O Eduardo Rídeo é um homem extremamente preparado, extremamente estudioso, que esteve à frente do Sistema S, que esteve à frente da Fama Sul, esteve à frente do Conselho Nacional de Agricultura. Então, ele é extremamente competente e dedicado. Um homem de família íntegra no nosso estado, é uma pessoa altamente técnica, que conhece, está com o nosso Mato Grosso do Sul na ponta da caneta, muito, muito alinhado com o nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, todo o partido, PSDB. Realmente, Três Lagoas vai ganhar nesse contexto. E é a mesma pauta do nosso presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acho que acredito que é nesse contexto que a população traslagoense deve escolher Eduardo Rídeo como próximo governador. O senhor acha que o resultado também dessa votação para governo do estado aqui em Mato Grosso do Sul se deve ao apoio do presidente, à declaração que ele fez pedindo o voto para o contar, ou também o número de faltosos, de eleitores que não foram votar e acabou interferindo no resultado? Eu acredito que ali no debate que teve na Rede Globo, o nosso presidente Jair Bolsonaro foi incitado por um dos debatedores ali naquele momento. Ali ele perdeu um pouco a tranquilidade de discursar, de debater e esqueceu que em alguns estados ele teria dois candidatos. E um dos estados é o nosso e ali ele falou do capitão contar e ficou difícil dele arrumar isso. No mesmo formato que antes das eleições, também ele fez uma carreata com o Eduardo Rídeo, fez toda uma representação com o Eduardo Rídeo e com a nossa senadora eleita, Tereza Cristina, e também esqueceu que poderia também estar ajudando o outro candidato. Então, realmente é muito difícil, acredito que eu, participando desse processo eleitoral, a gente vive muitas emoções, né? E a gente tem que estar muito preparado. E naquele momento o presidente esqueceu disso, mas tenho certeza que isso vai ser colocado e ele de forma bilateral e ampla vai falar que no Mato Grosso do Sul ele tem dois candidatos e acho que é até melhor para ele, né? Melhor ele ter no estado dois candidatos e que o povo consiga escolher por competência e por meritocracia e não como em outros estados que ele tem um só e que pode correr o risco de um outro candidato ganhar a eleição e não ser da pauta dele. Falando em emoções e preparados, o discurso do prefeito Ângelo Guerreiro de que se o candidato do PSDB não fosse o mais votado em Três Lagoas, ele renunciaria o seu mandato. Foi um momento de emoção? Como o senhor analisa essa declaração? Sem dúvida, né? Um momento ali de emoção, de muita vontade de manter Três Lagoas com as melhores pessoas. O prefeito Ângelo Guerreiro, ele acorda cedo demais. Hoje ele já estava verificando e fiscalizando as obras ali de duplicação para o balneário. É um prefeito muito ativo, né? Pessoas simples, igual a gente, igual as pessoas simples que estão nos ouvindo, igual o presidente Jair Bolsonaro, que às vezes fala e esquece que é uma autoridade que tem que ter cuidado, né? No que fala. Mas ali ele botou o coração para falar. E isso aí acontece. E nada mais normal ele falar, gente, vamos trabalhar porque a população traslagoense me mostrou nas pesquisas que 86% estão contentes com a minha administração. Então não vamos usar uma frase, né? Não foi o momento de soberba achar que ele, que aqui em Três Lagoas, ninguém teria mais votos do que ele. Porque isso, de forma alguma, tanto é que a população nas pesquisas aprovam a gestão Ângelo Guerreiro em 86%. Então o nosso prefeito é uma pessoa muito simples, coerente, tranquila, e que no calor da emoção falou isso, e a população entende, todos nós somos seres humanos, todos nós queremos, às vezes, falar de uma forma, não conseguimos nos expressar, né? Então isso aí é irrelevante, igual, exatamente igual, na minha opinião, como o nosso presidente Jair Bolsonaro colocou, e eu acho que o que importa realmente é o trabalho do nosso presidente, as pautas do nosso presidente, e realmente o trabalho do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, as pautas do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, e com certeza o trabalho e a história de vida de Eduardo Hiddle para o governo do Estado. Segundo turno, então, Eduardo Hiddle e Jair Bolsonaro, senhor? Isso, sem dúvida. Tenho certeza que não há melhor caminho para o Brasil, para o Estado do Mato Grosso do Sul, e, no meu olhar, e eu cuido isso demais, para Três Lagoas, essa harmonia entre o prefeito Ângelo Guerreiro, Eduardo Hiddle no governo, e Jair Bolsonaro como presidente. Três Lagoas, Cassiano, está sem nenhum representante na Assembleia, na Câmara Federal, e no ano que vem, no Senado Federal, com a saída da Simone, agora, para disputar as eleições. Três Lagoas, neste ano, teve 28 candidatos, com exceção o René Venâncio, que acabou desistindo de concorrer a deputado federal, e o Paulo Salomão, que é o segundo suplente da Tereza Cristina. 26 candidatos saíram aí, nas eleições deste ano, com domicílio eleitoral de Três Lagoas, para deputado federal e estadual. Se não fosse essa quantidade de candidatos, Três Lagoas teria condições de ter um representante? Faltou uma estratégia política, por parte das lideranças, para que Três Lagoas realmente tivesse representante? O que errou, quem pecou nesse sentido? Não, sem dúvida, o sistema partidário do Brasil nos leva a isso, porque os partidos existem, os partidos precisam sobreviver, e eles só sobrevivem através de representações políticas, de eleitos. Então, é difícil um partido abrir mão de lançar um candidato em busca de uma eleição, para que o outro partido tenha eleições, e esse partido que não eleger, vai se perder. Então, isso é o sistema partidário do nosso país. Então, realmente, os partidos vão, cada vez, lançar mais candidatos. Eu acredito que o que precisa, realmente, é um olhar da nossa população três-lagoense para os nossos candidatos. Se você fizer uma soma entre o primeiro colocado da nossa cidade, que sou eu, e o segundo colocado, que é uma pessoa que talvez não conheça Três Lagoas, eu estaria como primeiro suplente. Então, isso mostra, né, que pessoas votaram numa pessoa que não é de Três Lagoas, que nunca veio em Três Lagoas, né, apenas por uma pauta do nosso presidente. Não tiveram o olhar, por exemplo, a mim, que realmente estava junto com o Jair Bolsonaro, por exemplo. Então, isso aí é uma situação que a população três-lagoense precisa rever, ter esse entendimento, para nas próximas eleições votarmos nos nossos representantes locais, para que a gente tenha representantes eleitos. Então, mas essa é uma situação, né, que o mais votado, até por conta dessa questão da polarização, enfim, foi um candidato do Bolsonaro. Por outro lado, esses candidatos que tiveram votos em Três Lagoas são através de lideranças políticas da cidade que apoiam esses candidatos também. E outra questão, analisando, por exemplo, a Vera Helena saiu candidato, o Adriano Barreto saiu candidato, os dois secretários do Ângelo Guerreiro, da Prefeitura de Três Lagoas. Então, aí também, por que que lançaram-se dois candidatos da Prefeitura? Então, nesse sentido que eu falo da estratégia política, se realmente estavam pensando em fazer com que Três Lagoas tivessem representantes. E aí não é nem culpa do povo, né, porque lançaram esses candidatos. Sem dúvida, mas é uma situação onde os dois são praticamente os dois maiores partidos, PSDB e PP, do Estado. Mas por que dois de Três Lagoas? Dois secretários? Não, teria que, acontece que os dois partidos estão trabalhando alinhados, né? Então, eles não são oposição, né? Então nós temos, é que nem na nossa Câmara Municipal, nós temos ali 14 vereadores, 14 vereadores alinhados que estão trabalhando, mas são de, ali temos cinco partidos diferentes, né? Tivemos ali o doutor Issan que está alinhado com a gente, tivemos ali eu que estou candidato, então foram candidatos. e o PP, que é um partido da Tereza Cristina alinhado com Eduardo Hiddle, também precisava lançar candidatos. Cada partido teria que lançar 25 candidatos no Estado com representação de voto. É difícil a cidade de Três Lagoas, que é o terceiro colégio eleitoral, não lançar, né? Os partidos não iriam buscar candidatos em cidades muito pequenas, né? Então a gente tem que saber lidar nesse contexto e ali a gente colocou dois nomes muito bons que é a Vera Helena e o Adriano Barreto que são nomes de excelência da gestão do Ângelo Guerreiro que tiveram a sua representatividade, foram bem votados no contexto, mas realmente não conseguiram a eleição. Tá certo, doutor. A gente quer agradecer por essa entrevista, por esse bate-papo, né? A gente sabe que o senhor é um nome forte aí que agora se desponta na política, está começando agora, mas já vem de família tradicional, Adjur Pires Maia já foi vereadora em Três Lagoas, que é o pai do doutor Cassiano Maia, então na verdade o senhor se desponta aí como uma nova liderança, o que estava faltando em Três Lagoas, novas lideranças políticas, ainda falta um pouco mais, né? A gente vê que as pessoas que representavam Três Lagoas hoje já não representam mais, enfim, já alçaram outros voos e é importante que a cidade possa continuar fazendo novas lideranças políticas, né? Sem dúvida, Ana, acredito que Três Lagoas está tendo esse amadurecimento, nós estamos ajudando a população, no que depender de mim, eu vou realmente ajudar, quero aqui agradecer o teu espaço aqui, agradecer a oportunidade de poder estar agradecendo toda a população translagoense, todos os meus 15.176 votos que foram ali alcançados e me deixou aí muito satisfeito, feliz, e tenho certeza que o futuro aí a Deus pertence e aquele velho jaguão vamos ter que continuar, né? o Brasil, Mato Grosso do Sul e Três Lagoas acima de todos e Deus acima de tudo. Obrigada, doutor, eu só quero deixar registrado aqui a Luciane Teodoro, ela diz, bom dia, doutor Cassiano Maia, poderia ter vencido mais essa etapa, mas agora vamos querer ele para prefeito da nossa cidade, a Célia Matias também concordando com as suas palavras, Flores Valdo Quirino também, e a Margarete Lopes inclusive já mandou uma foto com o senhor aqui também, parabenizando pela votação. Muito obrigado, Ana, Um beijão a todos.